Verão, férias, chuvas e carnaval. A mistura perfeita para o crescimento de viroses. A soma de folia, sol, desidratação e má alimentação afetam a imunidade e de forma repentina aparecem a febre, a tosse, dores no corpo e dor de cabeça. Sintomas comuns de várias doenças. Nessa hora, vem a dúvida se é uma simples gripe ou algo mais sério como a dengue, que vem aumentando no país. A estimativa do Ministério da Saúde é que ocorram no país, em 2024, cerca de 4 milhões e 200 mil casos de dengue. E uma das dificuldades da população é identificar a doença, já que os sintomas são muito parecidos com outras viroses, como os da gripe. Embora as duas doenças sejam causadas por vírus, a transmissão ocorre de forma diferente. A dengue é adquirida por meio da picada da fêmea, do mosquito Aedes aegypti. Já a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é febre alta, de início abrupto, e dura de 2 a 7 dias, acompanhada por dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações. Gera prostração, fraqueza e manchas vermelhas na pele. Os sinais de agravamento são caracterizados por dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistente, acúmulo de líquidos, sangramento de mucosa e irritabilidade. Já a gripe, sintomas são como febre, tosse, dores de cabeça, dores na garganta e no corpo. Aparecem de forma repentina e duram cerca de uma semana ou um pouco mais. O que vai diferenciar as infecções por influenza, a gripe, a Covid-19, causada pelo Sars-CoV-2, da infecção pela dengue, é a presença de sintomas respiratórios. O Ministério da Saúde reforça que em casos de suspeita de dengue, o primeiro passo é aumentar a hidratação. Isto mesmo, tomar bastante água e em seguida realizar o teste para descartar ou identificar a doença e iniciar o tratamento adequado. Apenas os médicos podem dar o diagnóstico e prescrever a medicação, pois tomar remédio por conta própria pode agravar o quadro e até causar a morte. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas busquem uma unidade de saúde mais próxima. É extremamente importante que busque orientação médica para saber exatamente quais as medicações podem ser tomadas e que receba a prescrição da hidratação, que é a parte fundamental do tratamento da dengue. Os anti-inflamatórios não podem ser utilizados na infecção pela dengue porque eles pioram a evolução para a dengue. Nessa jornada de combate à dengue, o governo federal lembra que apesar de importante, a vacina que denga, que começa a chegar nos postos de saúde, não tem efeito imediato. E os brasileiros só estarão protegidos após receber as duas doses com intervalo de três meses. Daí é preciso reforçar os cuidados para se defender da doença, usando repelentes e evitando a proliferação de mosquitos em sua casa ou locais que frequenta. Por exemplo, não deixe a água parada, esvazie garrafas e pneus e coloque areia nos vasinhos de planta e tampe a caixa d'água. Se a gente combater os focos de mosquito, não vai ter o vetor, não vai ter o transmissor da doença. Então, a principal forma de combate à doença é o combate ao mosquito e as medidas de prevenção de cuidado contra a picada do mosquito, como, por exemplo, a utilização de repelentes em concentrações adequadas, a existência de telas nas janelas, quem tiver ar-condicionado em casa ou ar-condicionado ali em temperaturas bastante baixas, quem tiver acesso à tela mosquiteiro nas camas utilizar as telas mosquiteiro para não serem picadas. Então, o combate ao mosquito e a picada no mosquito é parte fundamental da prevenção da dengue.